Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui na TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto é um programa semanal aqui do meu canal em que eu respondo uma pergunta. Então, se você tiver uma pergunta interessante sobre neurociência, física quântica, autoconhecimento, autocura, lei da atração, enfim, desenvolvimento pessoal, aquilo que nos transforma, aquilo que nos encanta, que nos empodera. Então, deixa aí a sua pergunta, quem sabe em breve eu estarei lhe respondendo. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal voltado para o aperfeiçoamento humano. Tem mais de mil vídeos aqui com muitos conteúdos extraordinários e você pode aproveitar e dar uma passeada aí pelo nosso canal e, de repente, encontrar os conteúdos que você se identifica e que você, de repente, tem urgência em saber de algum tema específico. A pergunta de hoje é a pergunta do Luciano Geraldo Ramos. É uma pergunta bem interessante. Ele diz o seguinte, irmão, eu vejo pessoas que não têm uma vibração boa, pessoas que são opressoras, que vivem reclamando de tudo e de todos, mas que, no entanto, gozam de uma vida próspera, com saúde e abundância. Como, então, elas atraem coisas boas para si? Essa pergunta é muito boa, né, do Luciano. A primeira coisa que eu diria para você, Luciano, é o seguinte, cuidado para não estar comparando o seu bastidor com o palco das pessoas. Isso é algo que a gente, no Marco Digital, falava muito, né? Então, o que é que acontece? Muitas, você olha hoje no... Essa coisa das mídias sociais leva muitas fantasias, né? Então, tem muita gente vivendo de fachada, né? Vivendo de fachada. Recentemente, uma pessoa me contou, tinha uma pessoa que vivia tirando foto. Todo dia ela estava num país diferente, estava numa praia diferente, né? E depois o pessoal descobriu que tudo aquilo era montagem. Ela tinha um estúdio e fazia montagem, entendeu? Então, assim, infelizmente, existe esse tipo de coisa, né? Que é uma certa pobreza de espírito. Então, você tenha muito cuidado. A primeira coisa que eu diria para você é não se compare, não tome como referência as pessoas com esse tipo de vibração que você falou aí, né? Pessoas opressoras que vivem reclamando de tudo e de todos, né? Enfim, que não tem uma boa vibração. Então, a primeira coisa que eu diria para você é que procure modelar aquelas pessoas que estejam numa vibração muito alta, muito acima de você. Que tem alguma coisa para lhe ensinar. Pessoa que é opressora, que vive reclamando da vida, que tem uma baixa vibração, então ela não deve ser um referencial para você. Você deve ter compaixão dessas pessoas. O que eu faço é ter compaixão. Porque quem está nesse campo é porque não tem uma compreensão clara de como funciona o universo, entendeu? Se você está oprimindo alguém, se você vive reclamando, vive agindo de maneira desonesta, tirando proveito dos outros, é porque você não entendeu as coisas. Essa pessoa não pode prosperar. Ela pode ter uma... Porque prosperidade é algo muito maior do que ter uma conta... Ter uma conta bancária recheada, entendeu? Tem muitos milionários atirando no ouvido, se suicidando. E isso não é um problema do dinheiro. Dinheiro não tem problema nenhum ter dinheiro. A questão é exatamente os valores que você professa, entendeu? A grande luta, na verdade, a grande conquista que nós temos que travar é a conquista contra o nosso eu inferior, né? Nossa pequenez, nossas crenças limitantes, os nossos medos, né? Ou seja, o verdadeiro sucesso é a conquista de nós mesmos. Então, cada vez que eu consigo identificar uma crença limitante, um padrão negativo que está me puxando para baixo, está me sabotando, aí eu vejo que eu estou evoluindo, entendeu? Então, prosperar é algo muito maior. E só ter dinheiro não significa... Ou uma aparente saúde, porque você não conhece, você não sabe o que a pessoa vive. Você não sabe a qualidade do sono, você não sabe a qualidade dos pensamentos, você não sabe a qualidade dos sentimentos dessas pessoas. Às vezes vivem em mundos infernais, entendeu? Por quê? Por que é que não é possível você dizer que uma pessoa que esteja nesse campo ela está realmente próspera? Porque existem leis muito justas no universo. A nossa vibração, ela volta para nós mesmos, entendeu? Então, se uma pessoa está nesse campo da reclamação, da opressão, fazendo mal, ela não tem como. Isso vai reverberar, né? Isso vai reverberar no seu mundo. E mesmo que ela, aparentemente, tenha uma conta recheada, isso não significa que ela é uma pessoa realizada e feliz. Isso significa que ela está num processo de aprendizado e que vai passar por situações, a vida vai trazer a fatura em algum momento, entendeu? Então, o que eu sempre procurei fazer foi modelar pessoas que estão acima de mim. Por isso que eu sempre gostei de ler sobre os mestres espirituais, sobre os grandes cientistas, os grandes líderes, para entender o mindset dessas pessoas. Então, são pessoas que passaram por momentos difíceis, viveram no mundo das sombras, muitas vezes, mas elas perceberam que não era por aí. Por isso que você vai ver os grandes mestres falando, olha, vai pelo caminho do amor, da compaixão, expressa, seja sincero, para de mentir, para de enrolar as pessoas. Então, joga um jogo justo da vida, porque sim, aí a gente pode falar de prosperidade. Como eu sou um estudioso das tradições espirituais, e aberto a todo tipo de conhecimento, porque eu sou um pesquisador, um cientista, uma das tradições que eu já estudei foi o hinduísmo. O hinduísmo tem um dos livros bem alegóricos, que conta a história do Deus Krishna, o Bhagavad Gita. Tem uma passagem que eu acho muito linda, que é quando o Arjuna, que é um guerreiro, ele foi traído pelos seus próprios familiares, que usurparam o trono dele, e ele vai para uma guerra, lutar com os seus familiares. E o Deus se transforma no cocheiro, ou seja, ele ali se transforma no cocheiro do Krishna, e ele vai ali, ele é carregando ali aquela carruagem, e ali o cocheiro trava, que era o Deus, veja bem que coisa interessante, que vai conversar com o guerreiro, com o Arjuna. E aí o Arjuna falando para ele, revelando toda a angústia dele, de estar tendo que ir para uma guerra com os seus familiares. E é quando o Krishna diz, olha, mas essa não é a guerra mais importante, essa não é a guerra, digamos assim, mais dura que nós travamos, não é a guerra principal da sua vida. A guerra principal da sua vida é a guerra que está acontecendo no seu mundo interior, é você com você mesmo, entendeu? Por isso, que nesse campo do sucesso, da prosperidade, nós precisamos entender como é que está o mundo interno, e esse mundo interno, ninguém sabe qual é o mundo interno da pessoa. Então a pessoa pode estar, o palco dela pode ser uma maravilha, pode estar ali postando aquelas coisas, alegoricamente, essa pessoa está maravilhosa, essa pessoa está muito feliz, está muito rica, mas você não sabe se ela está nesse campo da negatividade, da opressão, da arrogância, da desonestidade, entendeu? Da reclamação, da queixa, mesmo que ela tenha uma conta bancária muito recheada, e aparente saúde, possivelmente ela está doente, ou vai ter algum tipo, em algum momento a vida vai trazer a fatura, porque é assim que acontece, porque senão não seria justo, as leis não seriam justas, e as leis são muito justas, são muito justas, porque não tem como a gente mentir para nós mesmos, você mente para todo mundo, mas você não mente para você, aliás, você pode até achar que mente, mas o seu corpo vai denunciar essa mentira, ele vai dizer, olha, está alguma coisa aqui, você pensa uma coisa, você fala uma coisa, mas age diferente, seu coração está em outro lugar, você está fora de sintonia, entendeu? Então, você está gerando sofrimento para os outros, você está gerando sofrimento para si, então isso vai gerar um nível de desordem, e que o corpo traduz na sua inteligência pelo nome de doença, doença física, doença emocional, doença mental, doença espiritual, o que leva muitas vezes as pessoas a perder a esperança no viver, então a primeira coisa que eu diria para você, foque em pessoas que de fato estão em um outro campo de evolução, não dirija sua atenção para quem está nessa vibração, essas pessoas merecem compaixão, não se compare dessa forma, pare de olhar para o palco dos outros, e comparar com o seu bastidor, entende? Então, foque na verdade em valores, pessoas que estejam trabalhando com valores humanos, isso tem crescido cada vez mais, esse canal é voltado exatamente para empoderar você, para elevar sua vibração, para que você busque ser o mais honesto possível com você, o jogo da vida acontece dentro da gente, é essa mudança profunda que nós precisamos compreender para que a prosperidade, a abundância, ela se projete na nossa vida de maneira consciente, então não se compare, olhe para você, e tome referenciais mais elevados do que você, é assim que nós fazemos a diferença no mundo, se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, será um prazer encontrar você aqui na próxima semana, um grande abraço, e até a próxima TV Saúde Quanta.